E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que o seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considere se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, até 20 uma vez. Então aproveita aí, clica no botão seja membro ou vai no primeiro link da descrição que tem vários outros benefícios da hora também, tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora, dá uma olhada aí e agora, bora pro react. QG dos reões, juntei os dois. E o Nero não é sempre brabo, e Nero eu vou descobrir o que tem por trás de você, mano. No real eu já descobri, na teoria tá certo. Pega aquele volte, mano, ele era mais legal. Fuegoreon, ô brabo, mano. Ele é mais brabo que a irmã. Mesmo que ele já apareceu menos até. Mas ele é muito foda, velho. Boa. Tô com agonia dessa roupa do Asta, mano. Por que que não ficou igual da Noelle, pelo menos, mano? Mano, igual da Noelle já seria o suficiente, velho. Ou a dele, tá ligado? Fica tipo uma capa. Fica tipo uma capa. Fica tipo uma capa. Tô fritando com as trilhas, mano. Tô fritando com as trilhas, mano. Ah, mas esse de lutar com um capa grande não é desculpa, não. Sasuke luta com um braçó, bagulhão até a perna. Olha o pulão do Asta. Aí, irmão. Eu não vou conseguir me acostumar, mano. As cores não combinam, mano. Tá estranho. Tá curtinho. Parece um babador. Ó, de costas é legal. O símbolo de costas. Fiquei bem legal. Não, a cor do negócio combina. Mas com a roupa debaixo do Asta não combina. O... Calma aí. Ah, olha aí, ó. Cara, olha aí. Certo. Aqui, ó. Certo. 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 Tá. Limpa com a boca, Mimosa. Oh, aí sim, Bakimono. Parabéns, mano, porque é passada. Uxi. O que é isso, irmão? Olha isso, até o Zora. Ficou da hora, mano. Ih, jogou nele. Muito troll esse bagulhinho, mano. Minamana não tem nada. Chegou com a comida, mas gostei. Ficou com a comida, mas gostei. Hum? Hum? F. É um maluco de verde lá. Não, não, não. Não, não. Não tem nada. Não tem nada. Quero, não. 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 Não, não. Não, não. Tchau. Tchau. canção e aí 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 embora nessa sombra e aí 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 O que você quer dizer? 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 Primeiro, o que é isso? Ah, que legal! Ah, que legal! Ih, mano, o bagulho já vai começar então, mano, porque eles vão de manhãzinha aí, ó. Já ficou de manhã. Mano, esse arco vai ser legal, porque tem uns personagens bem interessantes juntos aí. Tô gostando muito disso em Black Clover. Tipo, não sei como vai ser até o final, mas... A cada arco que passa, calma aí, eles exploram mais de personagens diferentes, sabe? Não fica sempre nos mesmos. Obviamente tem uns que sim. Poderia até explorar outros capitães aí. Ele já apareceu umas três vezes. Ele já apareceu umas três vezes. É esse tipo de atleta do inimigo. É verdade. E por isso que o companheiro já vinha para fazer. É verdade, eu sei. Não, não, não. Não, não é, não. Não, não é. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ó, o Stone World. Caraca, tá igualzinho ao Hyrule Castle do Zelda Breath of the Wild. Quando você entra lá com uma apinha, fica desse jeito aí. Ah, tá igualzinho ao Hyrule Castle. O destrói seu pígão, Gumes, mano O que é isso? Nossa, eles vão logo com ela Vai tacar o bagulho nela, mano Toma Jogou nele, véi Ela é muito foda Tá vendo? Por isso que os caras são brabo, mano Ela é o irmão dela e o outro irmão dela também, o Leopoldo Não tem um cara que eu não me peguei Não tem um cara que eu não me peguei Mas não tem um cara que eu não me peguei Mas não tem um cara que eu não me peguei Na verdade, eu vou fazer isso Ah, ele vai ser tipo um suporte O que que não vai ter de Minion aí, mano? O que não vai ter de Minion aí, mano? O que não vai ter de Minion aí, mano? O que não vai ter de Minion aí, mano? O que não vai ter de Minion aí, mano? O que não vai ter de Minion aí, mano? O que não vai ter de Minion aí, mano? O que não vai ter de Minion aí, mano? Ah, que foda! Nossa! Irmão, esse bagulho vai ser foda, mano! Tô hypado, mano! Mano... Promete muito! Tem que entregar! O que não vai ter de Minion aí, mano? O que não vai ter de Minion aí, mano? Tô hypado... Mano do céu! Já fica o zói! Já fica o zói! Já fica o zói! Já fica o zói!